Manos, eu sei que GTA V já tem 10 anos que ele tá ficando velhinho, porém ele é um excelente jogo né, e não é à toa que ele tá no topo da Steam aí durante tanto tempo aí, durante anos e anos, e mesmo nos dias de hoje, ainda é um jogo muito foda né manos, que revolucionou o mercado dos games aí novamente, a Rockstar revolucionando aí o mercado dos jogos. E com esse jogo aí que já tem 10 anos aí, indo pros seus 11 anos de vida aí né manos, e ele ainda serve como um game aí pra teste de desempenho de hardware, devido a sua qualidade gráfica né, e o uso de processamento intenso. Então, no vídeo de hoje eu vou apresentar aí 5 situações aí de benchmark no GTA V, usando o Xeon 2640v4, esse processador de incríveis 10 núcleos e 20 threads. E também com 16GB aí de RAM né, DDR4 e 2.4 GHz aí as memórias RAM vão trabalhar aí em dual channel, beleza? E também com a RX 580 de 8GB de 2048 Stream Processors. Todo esse setup aí, eu construí aí todo ele aí no AliExpress, tirando a fonte né, a fonte de alimentação aí que vai alimentar esse sistema, é uma fonte de 550W 80 Plus Bronze da Dex. E o nosso processador ele tá sendo refrigerado pelo Ryzen Mode G700. Então, espero que gostem dos testes e se gostarem deixem o like né, nesse vídeo e inscrevam-se no canal. Espero que até o final desse vídeo eu consiga arrancar a sua inscrição, tá bom? Tamo junto aí e bora pro vídeo. Então, mano, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro benchmark, eu usei a escala de resolução em 720p. Deixei a qualidade gráfica alta né, teve algumas paradinhas ali que eu deixei muito alto. E também deixei o V5 ligado. E os ajustes finos eu deixei todos ligados e com a barrinha no máximo ali, cada ajuste fino. E vocês podem ver aí que o jogo ficou bonitão né, ali o processador ele vem entregando um bom desempenho a princípio né. E é o seguinte, foi mais ou menos aí uns 60 quadros aí por segundo né, 60 quadros aí. A média aí de FPS ficou em 45. A média aí bateu 45 FPS nessas configurações gráficas. E a princípio ficou bem bom. Eu gostei do resultado aí desse benchmark aí em 720p, beleza? Vocês podem acompanhar também toda a situação ali do que que tava acontecendo aí com a GPU, com a memória RAM, com o processador, tudo ali no canto superior direito aí da sua tela aí, beleza? Do vídeo aí. Então, vocês podem ver que a qualidade gráfica tá bem boa né, mano. Saiu o reflexo da água ali, batendo, show de bola. E nessa parte do avião aí, um FPS deu uma subida né, mano. Bateu 60 aí, ficou lisinho aí nessa parte. Então, basicamente, esse foi o teste aí em 720p. Daqui a pouco a gente vai ver ali aquela parte do carro né, onde tem as explosões e tudo mais. E vocês vão ver que o resultado foi muito bom aí, o game em 720p. Com a qualidade gráfica no alto, no talo, no máximo aí, beleza? No máximo não, porque teve algumas paradas ali que eu não botei na qualidade muito alta. Mas, dá pra testar aí, dá pra botar tranquilamente no muito alto aí que ele vai, essas configurações aí do PC vão suportar de boas aí em 720p. Beleza? Aí já estamos chegando aí na parte do carro e deu uma bugada aí na roda aí, mas é normal, acontece né, manos. Mas é isso aí. Podem ver que tá em 60 FPS né, 60 quadros por segundo e tá rodando liso, manos. Tá rodando liso aí, sem stutters, sem travamentos, aqueles travamentos muito loucos né, que acontecia quando eu tinha o processador FX aí. Então, foi tudo muito bom aí nessa... nessa configuração gráfica. Tudo muito bom aí nos testes. E aí tá a parte da explosão, explodiu tudo aí sem travamento. E é isso aí, rapaziada. Para esse segundo benchmark aí, manos, nós utilizamos aí a resolução em 1080p, beleza? 1080p é nas mesmas qualidades gráficas do que tava anteriormente aí em 720p, beleza? Então é a mesma qualidade gráfica, Vsync ligado, ajustes finos todos ligados. Só mudei a resolução aí pra 1080p, como eu tô mostrando aí pra vocês aí. Podem ver que tá tudo no alto aí, os ajustes finos ali tá na metade né, não deixei no full. Aí os ajustes finos né, aquelas barrinhas né. E ali em qualidade gráficas, os gráficos avançados também deixei tudo ligado, tudo que eu podia ligar. Eu deixei ligado aí, e o ajuste fino dos gráficos avançados também deixei no talo, beleza? Então vamos acompanhar aí o benchmark dessas configurações gráficas aí. Vocês podem ver que agora com o Vsync ligado né, bateu a metade dos 60fps. Pra ele não dar travamento, o Vsync manteve mais ou menos em 30fps daí. Por isso, se você for executar nessas configurações, eu recomendo que desligue o Vsync pra não dar esse... Esse... Esse travamento em 30fps né. Porque, infelizmente, com o Vsync ligado aí, tava travando em 30fps. Então, isso aí prejudicou um pouco o benchmark nessas configurações. Mas, creio que com o Vsync desligado, ele vai atingir FPSs maiores do que 30fps apenas. Beleza? E 1080p, eu acho que, por conta das configurações do meu monitor também, ele diminui a taxa de HZ pela metade. Então, por isso que... Ficou ali travado em 30fps, por conta das configurações do meu monitor. Tá bom? Mas, se você tiver um monitor mais parrudinho que o meu, né. O meu é um Acer aí, antigueira. Então, provavelmente, você vai atingir taxas de quadros maiores com um monitor melhor aí. Digamos, um monitor de 120Hz em 4K, né. 120Hz em 4K, ele em 1080p, ele ainda atinge o 120Hz. Então, um monitor aí que seja 120Hz em 1080p, ele vai atingir 60fps aí em 4K, digamos assim, né. Em Quad HD, na verdade. Em Quad HD, ele atinge aí 60fps. Mas, basicamente, foi isso aí, mano. 30fps aí. Basicamente, o jogo rodou liso, né. Mas, por conta do Vsync ligado aí, atingimos a metade de taxa de quadros aí que meu monitor suporta. Porque a resolução máxima do meu monitor é de 720p, né. Então, em 1080p ficou muito pesado aí para o monitor e ele diminuiu a taxa de HZ pela metade e ficou aí rodando em 30fps, beleza. Então, basicamente, é isso aí. As aulas de monitor agora explicando aí o porquê que ficou em 30fps nessa parte aí, beleza. Mas, já já, a gente desliga o Vsync e vamos ver o que vai acontecer aí, beleza. Já estamos chegando no final desse benchmark aí, onde o carro vai bater aí no caminhão de gasolina, vai explodir a porra toda. Podem ver que não ocorreu nenhum travamento, tá. E agora sim, a gente chega aí em 1080p com a qualidade alta, ajustes finos ligados e o Vsync desativado. Vocês vão ver que realmente ele ultrapassa aí os 30fps com o Vsync desativado, beleza. Porém, vocês vão ver que parece que com o Vsync desativado, ele dá umas quedas mais bruscas, assim, de FPS, né. Por conta de estar desativado o Vsync e não ter um limite máximo aí de FPS. Então, quando cai o FPS, é uma queda brusca, né, uma queda um pouco maior do que de 30 para 20. Então, de 37 para 20 é uma queda muito maior aí que ocorre. Mas, podem ver aí que tá rodando quase o tempo inteiro aí acima de 30fps. Então, isso já é bom, né, porque o GTA é um jogo que não exige tanto que você pode o tempo inteiro ele a 60fps, né. Ele é um jogo muito, é um jogo de mundo aberto, né, e por esse motivo não se exige tanto assim que ele funcione o tempo inteiro em 60fps. Acima de 30fps aí já tá excelente, beleza. Então, tá aí a qualidade alta, né, não mexe na qualidade gráfica, podem ver aí pelos detalhes aí da água. O cachorro filha da puta que tá latindo aqui na frente de casa. Mas é isso aí, mano. O Vsync desligado, os ajustes de textura, né, os ajustes finos estão ligados ainda. Está pela metade, como eu já tinha mostrado aí pra vocês anteriormente aí. Então, os ajustes ainda estão daquela mesma forma que a gente rodou anteriormente com o Vsync travado aí, com o Vsync 1. E aí tá com o Vsync desativado, beleza. Então, a gente tá aí nessa parte aí do avião. Podem ver todas as... o uso ali do processador, da GPU, da memória RAM. Tá tudo ali especificadinho ali no canto superior direito aí do vídeo. Beleza. Agora a gente já tá partindo aí pra parte do carro aí e da perseguição da polícia, né. E podem ver que tá... Ó, tá quase chegando a 60 FPS aí, né, nessa parte, né. Chegou ali aos 50, 52, ó, 51. Então, a média de FPS nesse caso aqui ficou em 37 FPS. Beleza, só pra vocês terem uma base aí. Ficou em 37 FPS, a média. Mas nessa parte aí do carro eu queria que tivesse aí um contador de FPS só pra essa parte. Porque aqui realmente ultrapassou a média de 37, com certeza, né, manos. Então ficou muito, muito jogável aí, tá, liso o game aí com essas configurações, beleza. Aí é a parte da explosão. E agora sim, rapaziada. Vamos jogar em 720p, qualidade alta, os ajustes finos desligados e o V-Sync também desligado, beleza. Aí a gente tá jogando em, ou melhor, rodando benchmark aí em 720p, com tudo o V-Sync desativado e os ajustes finos desativados também, tá bom. Aí vocês podem ver que tá chegando aí em 53, 60, tá um pouquinho acima de 60 FPS agora. E também, rodou de boas aí. Entre 720 e 1080p eu não percebi tanta diferença, assim, não percebi tanta diferença, assim, em questão de jogabilidade. Jogando, assim, mesmo o game, eu não percebi tanta diferença de queda de FPS, assim, né. Mas a qualidade gráfica em 1080p, sim, melhora bastante, né. Porém, a taxa de quadros ali, apesar de, a princípio, dar uma diferença, mas na hora que tu tá jogando, assim, não parece que tem tanta diferença, assim. Entendeu? Assim, na sensabilidade, sensabilidade, inventei uma palavra agora. A sensação que dá é que você tá jogando o game liso ali, né. O cara não percebe tanto, assim, as quedas de FPS. Então, aí vocês podem ver que já tá ultrapassando 70 FPS e já chegou nos 80 aí, né. E aí, com a qualidade, com a qualidade alta, V-Sync desligado e com a qualidade, os ajustes finos desativados, ficou aí rodando numa média de 72 FPS. Então, essa foi a média aí de FPS nessas configurações. 720p, qualidade alta, V-Sync desativado e os ajustes finos desativados, beleza? Ficou aí com uma média de 72 FPS ali, mais ou menos. Então, a gente já tá chegando aí na parte do carro aí, pra vocês terem uma noção da gameplay aí na rua, beleza? Podem ver aí que a câmera chega tá lisa aí, chegou aos 100, lá vai cacetada, 120 FPS nessa movimentação de câmera ali. E tamo aí com o carro já, né, mano? Já tamo na parte do carro aí, já rodando em 80, 85 FPS, mais ou menos. Então, basicamente, é isso aí, rapaziada. Tá muito bom de jogar o GTA V aí com E5, 2640 V4, 16 GB de RAM DDR4 em 2,4 GHz, beleza? E tamo aí com a RX 580 de 8 GB, 2048 Stream Processors. Se chegou até aqui, manos, no quarto benchmark aí da nossa sequência aí, né, a quarta situação, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, beleza? E aí estamos chegando na parte final aí dos benchmarks, manos. Qualidade normal, V-Sync desligado, ajustes finos desativados em 1080p. Vocês vão ver que dá uma diferença aí, manos, diminuiu um pouco os gráficos aí, né? Botei tudo na qualidade normal aí, beleza? Botei tudo na qualidade normal. E vocês podem ver aí que o jogo ainda continua lindo de maravilhoso, né? E rodando aí acima de 80 FPS aí nessa parte de Vanewood, né? Rodando acima de 80 FPS. Agora a gente já vai ir pra parte da chuva aí também, que dá uma boa levantada aí também nos FPS. Cai um pouco, mas se manteve sempre, quase sempre, o tempo inteiro acima de 60 FPS. Eu já não sei nem mais, né, mano? Nem sei mais, mas se manteve quase o tempo inteiro acima de 60 FPS. E, caras, para surpresa de todos, nessas qualidades gráficas, manos, o jogo aí se manteve aí na faixa de 84, 85 FPS, a média, beleza? A média ficou em 84, 85 FPS aí nessa qualidade gráfica em 1080p. Então, aí que deu uma quedinha de FPS, mas logo, logo ele já vai levantar e levanta a voo junto com o jato, né, mano? Já vai acima de 100 FPS aí nessa parte. Podem ver que tá bem bonito até, manos, não tá dando gargalo no processador, a placa de vídeo tá de boa. Então, tá tudo funcionando perfeitamente. É um PC totalmente montado aí do AliExpress, beleza? Um PC totalmente AliExpress, tirando a fonte, né? A fonte eu comprei no Brasil porque a gente tem aquele selinho lá, né, que não faz muita diferença, né? O selo 80 Plus, mas que nas fontes chinesas, pelo menos eu não achei nenhuma fonte ali com selo 80 Plus. Então, eu preferi comprar aqui do Brasil com selo 80 Plus. E estamos chegando aí na parte final aí do benchmark, beleza? Rodando aí acima de 80 FPS na parte do carro, chegando a 90, 80, 90 e assim vai, manos. É, manos, a média aí foi 85 FPS, mas por conta daquelas quedas lá pra 60, um pouco ali abaixo de 60 ali naquela parte do avião. Mas ficou de boaça, beleza? De boas nalagoas. Então, cara, se você tá com dúvida ainda se o Kitsium suporta aí uma placa de vídeo mais parruda, pode tirar essa dúvida da cabeça. Porque, sim, ele suporta. Podem ver ali que ele nem chegou a 50% de uso, né, manos? Nem chegou a 50% de uso. E é isso, manos. Esses foram os benchmarks aí, as 5 situações aí que eu trouxe pra vocês. Mas, aqui eu tô fazendo uma gameplayzinha aí pra vocês, né, manos? É, né, batendo nas moças aí. Isso é feio. Isso é feio demais. Michael, não faça isso, por favor. Então, esse foi o videozinho de hoje aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Que eu tenho arrancado a sua inscrição aí no final desse vídeo aí, beleza? Se inscreva no canal, por favor. Se inscreva no canal, ajuda muito. O desenvolvimento do canal aí no YouTube. Deixe o like, compartilhe com seus amigos, por favor. E é isso, manos. Acompanhe o canal aí, ativem o sininho. E tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus e... Falou! E aí 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 . . . . . Você acha que R E aí E aqui Você acha que eu me Você acha que você me Você acha que você me Oh yeah, let's do this land! Oh yeah, let's go! 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 Okay, let's go! Oh yeah, 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 let's go! Obrigado.